Olá, tudo bom? Aqui quem fala é o Luca da Criative TI. Então aqui nesse vídeo, quero mostrar pra você como é que funciona a plataforma de coaching de carreira e todos os treinamentos que você tem lá dentro. Então, você sendo aluno da Criative, você tem dentro da sua área de alunos uma opção aqui abaixo chamada coaching de carreira. Então aqui nessa caixinha, pra você ter acesso ao coaching, a essa plataforma de treinamentos, você clica nesse botão, preenche um formular. Caso queira ter acesso às vagas, você clica nesse outro botão aqui. Então vamos supor que eu queira ter acesso a essa plataforma, que é uma plataforma externa de treinamentos de carreira. Então eu vou clicar aqui nesse botão. Ele vai abrir essa página onde ele vai me apresentar como é que funciona todo o processo, quem são os coaches de carreira envolvidos na plataforma, suas certificações, etc, que você ganha lá dentro. Lá dentro você tem treinamentos de LinkedIn, treinamentos de currículo, de entrevista, vagas em primeira mão, aulas semanais, atualizações, etc. Alguns depoimentos de alunos do Reinaldo Gandelini, dos coaches de carreira da Creative, as etapas que você tem lá dentro, o que você vai aprender, etc. Pra você solicitar, basta você preencher esse formulário aqui. Coloca o seu nome, sobrenome, o e-mail que fez a compra, seu WhatsApp pra contato, qual o curso que você fez na Creative e a sua idade. Enviando, a gente vai receber essa solicitação e vai desbloquear o acesso a essa plataforma externa. Como é que ela funciona? Então você vai fazer o seu login a essa plataforma externa, e lá dentro, eu já estou dentro dela, você vai ver que é uma plataforma repleta de treinamentos de carreira. Então você tem aqui acesso, por exemplo, ao LinkedIn Platinum, que é bastante importante a utilização do LinkedIn. Então aqui dentro você tem diversas aulas de preenchimento de cada campo do seu LinkedIn. Todas as estratégias de algoritmos do LinkedIn, preenchimento de todo o seu perfil, os botões que você deve selecionar, como preencher, etc. Todas as estratégias passo a passo que já deram resultado pra todos esses alunos aqui. Tá bom? Então aqui dentro desse treinamento você tem o LinkedIn. Aqui é um treinamento completo de currículo também. também passo a passo, preenchimento de cada sessão do seu currículo, experiências, formações, etc., da maneira mais estratégica pro processo seletivo. Aqui você tem um treinamento de entrevista, que é bastante bacana também. Condição feitas as perguntas, mais feitas pelos recutadores, como responder cada uma dessas perguntas, né? Como performar bem na entrevista, linguagem não verbal, linguagem corporal, como se comportar, como se preparar antes pra ter um sucesso na entrevista. Aqui você tem o seu certificado, terminando esses treinamentos, você tem o seu certificado independente também. Aqui você tem o método Gandelini pra mudança de carreira, então é bastante interessante também pra quem quer fazer uma transição de carreira, de uma carreira completamente diferente pra uma outra. Esse treinamento te dá o passo a passo pra você fazer isso. Networking de autoimpacto é um treinamento que vai trabalhar a sua rede de contatos, seu networking, pra conseguir vagas, oportunidades dentro da sua própria rede de contatos. Vagas que nem chegam a ir pro mercado. Então existe uma estratégia de prospecção que é bastante utilizada, que você tem acesso a vagas em primeira mão. Aqui você tem, bastante interessante também, um plano de ação pra você seguir e se basear ao consumir esses treinamentos. Então esse aqui vai ser o seu plano de ação do dia 1 até o dia 55. Dentro desse período a recolocação costuma acontecer pros alunos da Criativa, seguindo esse plano de ação. Você vai ver que é um plano de ação na ferramenta Trello, que é uma ferramenta de gestão de tempo. Então você vai clicar, vai seguir esse passo a passo e vai consumindo esses treinamentos conforme a sua demanda. Aqui você tem vagas em primeira mão. Os alunos da Criativa tem o processo de job hunting também. Então a equipe do Reinaldo Gandelini vai prospectar vagas no seu perfil. Você coloca qual o seu perfil que você busca a vaga, né? E a equipe vai buscar vagas no seu perfil e te avisar sempre que elas ficarem sabendo de vagas novas no seu perfil. Aqui tem mais um treinamento de currículo, oficina de currículo. Aqui é um intensivo de quatro aulas sobre novo emprego no século XXI. Podcast de carreira, curso de mindset pra preparar sua mentalidade pro processo seletivo, né? Lives semanais. Aqui tem mais de 110 horas de lives sobre diversos conteúdos e diversos outros treinamentos aqui que você vai entrando um por um. Queria te mostrar em detalhes essa sessão de lives, que é onde você vai ver diversas horas de conteúdo sobre cada tema. Então o LinkedIn são várias aulas de mais de duas horas cada um. Então você escolhe o tema que você busca e consome a aula conforme a sua demanda. Aulas de currículo, aulas de networking, aulas de entrevista, aulas de mudança de carreira, bate-papo com outros especialistas em recolocação, transição de carreira com alunos, como a Andrea, a Alessandra e o Diego, que seguiram esse mesmo método e tiveram a recolocação dentro do período de 55 dias. Aqui o Reinaldo avalia diversos perfis LinkedIn. O Reinaldo é especialista em LinkedIn, é um coach de carreira certificado e aqui ele faz diversas avaliações de perfis de alunos, né? Então ele aponta quais erros os alunos estão cometendo, como melhorá-los, né? Dicas de carreira, né? Você tem avaliações de currículo também, de alunos, né? Exemplos, perfis de sucesso, currículos de sucesso, de alunos que já tiveram a sua recolocação, podcasts. Você vai entrando em cada um desses treinamentos. Vou te mostrar aqui dentro, por exemplo, do LinkedIn Platinum. Então você vai passo a passo aqui dentro, vai preparar a sua base, né? As ideias de palavra-chave, como o recrutador encontra você, vai construir o seu perfil, né? Os campos mais importantes, a parte da foto, né? O campo sobre experiências, como você preenche cada campo do seu LinkedIn, a prova de que funciona, ele testa um perfil de teste aqui para ver se realmente funciona e realmente ele começa a receber convites. Esses são convites de recrutadores na inbox. Então você vai passo a passo, de fato, nos treinamentos. Isso vai ajudar bastante no processo de recolocação no mercado, tá bom? Então qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Um abraço!